Oi, queridos alunos, aqui é o professor José Elias. Vamos à nossa coleção de dicas de raciocinológico. Agora para o concurso do escrevente do TJ. Esta é a dica número 5. Na dica número 5, vamos falar de proposições equivalentes. Vamos falar o que são proposições equivalentes e quais as principais equivalências que você poderá encontrar nessas provas. Vamos lá. Proposições equivalentes Equivalência, equivalência. Veja o conceito. Dizemos que duas proposições são equivalentes se elas possuem a mesma tabela verdade. Isso quer dizer que duas proposições são equivalentes se elas possuem a mesma tabela verdade. Isso quer dizer que quando uma for verdadeira, a outra também será verdadeira. Quando uma for falsa, a outra também será falsa. As tabelas serão iguais. Para se verificar se duas proposições são equivalentes, devemos comparar as suas valorações. Isso quer dizer, se você quiser verificar se uma proposição é equivalente à outra, você vai ter que fazer a tabela verdade de um e a tabela verdade da outra. Se as tabelas forem iguais, elas vão ser equivalentes. Se não, não serão equivalentes. Então, duas proposições são equivalentes se elas possuem a mesma tabela verdade. Se as valorações são sempre iguais. Você aprendeu isso no nosso curso de raciocínio lógico, aqui do curso Professor José Elias. Agora vamos falar das principais equivalências. As principais equivalências são as equivalências que você precisa saber ali na ponta da língua. Isto é, você precisa saber essas equivalências decoradas. Geralmente nas provas caem essas. Às vezes caem outras também. Mas essas são as mais frequentes nessas provas. Veja a primeira equivalência. A equivalência número 1 que você aprendeu no nosso curso. A equivalência número 1 diz A proposição sepenta um que é equivalente à proposição não p ou que. A proposição sepenta um que é equivalente à proposição não p ou que. A tabela verdade de sepenta um que é equivalente, é igual à tabela verdade de não p ou que. Tanto sepenta um que quanto não p ou que possuem as mesmas valorações. A segunda equivalência que você também deve ter ali decoradinha é que sepenta um que também é equivalente a se não que então não p ou que. Sepenta um que também é equivalente a se não que então não p. Lembra da primeira? Sepenta um que é equivalente a não p ou que. E a segunda diz que sepenta um que também é equivalente a se não que então não p. Esta segunda equivalência é famosa. Ela é conhecida como a contrapositiva. É a equivalência conhecida como contrapositiva. Provavelmente é a mais famosa de todas. E geralmente ela aparece nas provas. A terceira equivalência está dizendo essa terceira, que também você sabe decorada. A negação de p e q é equivalente a não p ou não que. A negação de p e q é equivalente a não p ou não que. Esta equivalência te ensina que você vai negar o e usando ou. Você nega e usando ou. Esta equivalência é a equivalência que ensinou que você vai negar o e usando ou. Se chama equivalência de morgan. Equivalência de morgan. Morgan é o cara que te ensinou que você nega o e usando ou. E se você nega o e usando ou, você deveria negar o ou usando e. Então surge a equivalência número 4, que diz que a negação de p ou q é equivalente a não p e não que. Repare que você está negando o ou usando e. Você nega p ou q como não p e não que. Esta equivalência 4, que te ensina que você nega o ou usando e, também é conhecida como equivalência de morgan. Então morgan possui duas equivalências. Uma que te ensina que você vai negar o e usando ou. E outra que te ensina que você nega o ou usando e. Vem a equivalência número 5, que também você aprendeu no curso e decorou. Não não p é equivalente a p. Não não p é equivalente a p. Esta equivalência é chamada de dupla negação. É a dupla negação. Essa equivalência te ensinou que se você nega duas vezes uma proposição, é equivalente a afirmação. A dupla negação te ensina que negar duas vezes, num ponto de vista lógico, significa afirmar. A dupla negação é equivalente a uma afirmação. Se você nega duas vezes, você está afirmando. Por exemplo, não não p é equivalente a p. Olha o exemplo. Quando eu falo, não é verdade que eu não gosto de você. Olha a dupla negação. Não é verdade que eu não gosto de você. Isso significa gosto de você. A dupla negação é uma afirmação. E vem a equivalência 6, que você precisa recordar que a negação de CP, então Q, é equivalente a p e não Q. A negação de CP, então Q, é equivalente a p e não Q. Você nega a condicional, sem então, usando uma conjunção. A negação de CP, então Q, é p e não Q. Você repete o P e nega o Q. Repete a primeira e nega a segunda proposição. Quer dizer, as equivalências de 1 a 6, qualquer candidato a concurso público que vá fazer uma prova e tenha lógica, precisa ter essas decoradas. Essas decoradas. Isso aqui é o mínimo que você pode ter para a prova de lógica. Sempre vai cair alguma sentença para você negar ou para você procurar uma sentença equivalente. Mas o melhor jeito de recordar é fazendo alguns exercícios. Vamos fazer alguns exercícios. Veja o exemplo. Olha, eu tenho aqui um exemplo. X e Y são números tais que, se X é menor ou igual a 4, então Y é maior que 7. Sendo assim, o que você pode concluir? Ora, vamos à solução. Solução. Uma questão como essa está te apresentando uma proposição condicional. É um sentão. Está sendo dito que CX é menor ou igual a 4. CX é menor ou igual a 4. Então, Y é maior que 7. Esta é a nossa sentença. E como ele pergunta, sendo assim, eu quero uma equivalente a isso. Eu quero uma proposição equivalente a isto. E para isto eu vou fazer assim, ó. x é menor ou igual a 4, por analogia, eu vou chamar de P. Então, Y é maior que 7. Por analogia, eu vou chamar de Q. Você tem a condicional sepê, então, Q. E esta proposição sepê, então, Q, ela é equivalente. Sepê, então, Q é equivalente a... Bem, vamos voltar. Você lembra da equivalência 2? A equivalência 2 diz que sepê, então, Q é equivalente a senão Q, então, não P. É a mais famosa de todas. É a contrapositiva. Vamos ver se a contrapositiva tem a resposta. Sepê, então, Q é equivalente a senão Q, então, não P. Contrapositiva. Então, você sabe que sepê, então, Q, pela contrapositiva, é equivalente a senão Q, então, não P. Agora, por analogia, quem é o não Q? Observe que Q é Y maior que 7. Portanto, a negação de Q, a negação de Y ser maior que 7, é Y menor ou igual a 7. A negação de ser maior que 7 é ser menor ou igual a 7. Então, o P é X menor ou igual a 4. A negação não P, a negação de X ser menor ou igual a 4, é X ser maior que 4. E agora, basta ler. Se Y é menor ou igual a 7, então, X é maior que 4. Se Y é menor ou igual a 7, então, X é maior que 4. Se Y é menor ou igual a 7, então, X é maior que 4. A alternativa correta, a gente encontra na alternativa com a letra A. Letra A. Uma questão da contrapositiva. Aqui, aplicamos a equivalência contrapositiva que você decorou para essa prova. Vamos a outro exemplo. Veja outro exemplo. Exemplo diz, a negação, a negação da proposição. Se Paulo trabalha 8 horas por dia, então ele é servidor público. É logicamente equivalente à proposição. Queremos a negação, queremos negar. Se Paulo trabalha 8 horas por dia, então ele é servidor público. Vamos ver. Se Paulo trabalha 8 horas por dia, então ele é servidor público. Queremos negar. Vamos lá. Solução. Nós queremos a negação. Então, vem aqui. E eu vou colocar o símbolo da negação. Queremos negar. A proposição, se Paulo trabalha 8 horas por dia, então ele é servidor público. Aqui, sentam. Então, por analogia, eu vou chamar, Paulo trabalha 8 horas por dia de P. Então, ele é servidor público, eu vou chamar de Q. O que nós queremos é a negação de Sepenton Q. E a negação de Sepenton Q, ela é equivalente. A negação de Sepenton Q é equivalente a... Nesse momento, você recorre à listinha que você decorou. Negação de Sepenton Q. Vamos procurar lá? Ainda bem que você decorou essa listinha que eu te falei. Veja a número 6. A negação de Sepenton Q é equivalente a P e não Q. A negação de Sepenton Q é equivalente a P e não Q. Aí você volta lá. Usa o que você decorou. A negação de Sepenton Q é equivalente a P e não Q. P e não Q. Agora é só identificar quem é o P. O P é Paulo trabalha 8 horas por dia. Então, P significa Paulo... Paulo trabalha... Paulo trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia. Paulo trabalha 8 horas por dia e... Agora vem o não Q. A negação de Q. O Q significa ele é servidor público. Logo, a negação não Q, a negação de ele é servidor público, será ele não é servidor público. Ele não é. Ele não é servidor público. Ele não é servidor público. Então, você tem... Paulo trabalha 8 horas por dia e... Ele não é servidor público. Paulo trabalha 8 horas por dia e... Ele não é servidor público. Vamos ver qual seria a alternativa correta. Paulo trabalha 8 horas por dia e ele não é servidor público. Observe na letra B de bola. Paulo trabalha 8 horas por dia e não é servidor público. A alternativa correta aqui a gente encontra na letra B de bola. Letra B de bola na questão de equivalência. Letra B de bola. Ah, está gostando da dica? Está? Ah, bem. Decorando isso, seguindo esse caminho, você vai tirar uma excelente nota aqui no concurso do TJ e depois no INSS e em vários outros concursos. Inclusive, eu te convido para visitar o site cursoprofessorjuselias.com.br. Lá nós temos um curso excelente para o escrevente e também para o INSS agora de 2015. O curso se chama Aulas VIP, Raciocinológico Aulas VIP. E temos vários simulados também, cursos de simulados. Toda a coleção Aulas VIP é uma coleção de aulas novíssimas. Vamos a outro exemplo? Um exemplo de 2014 da Avunesp. Avunesp colocou a seguinte questão no concurso de perito para a Polícia Civil São Paulo, agora no ano de 2014. Avunesp falou assim, considere a afirmação seguinte. O local do crime não foi violado e o exame pericial foi realizado. Ali pergunta, a negação, uma negação, ele quer negar, uma negação lógica para essa afirmação, está contida na alternativa, queremos uma negação para isto. Vamos ver qual é a alternativa correta para a negação dessa sentença. Então, vamos lá. Solução, solução. Lembre-se que nós queremos a negação. Então, vem aqui, já coloca o símbolo da negação. Queremos a negação. O local do crime não foi violado e o exame pericial foi realizado. Bem, agora eu vou usar a analogia. Isto é a negação de. O local do crime não foi violado. Eu vou chamar isto aqui, ó, 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 de P. E o exame pericial foi realizado. Eu vou chamar isto aqui de Q. E nós queremos a negação de P e Q. E a negação de P e Q, nós sabemos que é equivalente. A negação de P e Q é equivalente a... Agora você vai recorrer à listinha das equivalências que você tem decorada para esta prova. Negação de P e Q. Vamos lá. Qual é a negação de P e Q? Vamos recordar lá. A negação de P e Q. A negação de P e Q. Você encontra aqui, ó, na número 3. A negação de P e Q é equivalente a não P ou não Q. A negação de P e Q é equivalente a não P ou não Q. Você nega o E usando O. Esta é a equivalência de Morgan pela 3. Então, com esta equivalência, podemos voltar à questão e responder, né? Vamos responder. Eu quero a negação de P e Q. E sabemos que a negação de P e Q é equivalente a não P ou não Q. É a equivalência de Morgan. Você nega o E usando O. Agora é só identificar quem é o não P. P é o local do crime e não foi violado. Olha, eu chamei de P o local do crime e não foi violado. Já que P é o local do crime e não foi violado, a negação não P, a negação do local do crime e não foi violado seria O local do crime e não foi violado, o local do crime e não foi violado, foi violado. A negação será foi violado. Ou, olha, ou, você negou o E usando O. O não Q. O que significa o exame pericial foi realizado? Já que Q significa o exame pericial foi realizado, a negação não Q, a negação do exame pericial foi realizado seria O exame pericial, o exame pericial não, olha, não, não foi realizado, não foi realizado. Então, nós temos O local do crime foi violado ou o exame pericial não foi realizado. O local do crime foi violado ou o exame pericial não foi realizado. Vamos ver qual alternativa correta? O local do crime foi violado ou o exame pericial não foi realizado. Olha lá, o local do crime foi violado ou o exame pericial não foi realizado. O local do crime foi violado ou o exame pericial não foi realizado, você encontra na alternativa com a letra D de dado. O local do crime foi violado ou o exame pericial não foi realizado, a letra D de dado, letra D de dado. Essa foi uma questão da Unesp. Mais uma dica, essa foi a dica número 5, mais uma dica, a dica número 5 para o concurso de escrevente. Espero que você tenha acompanhado, que você esteja recordando, né, Ami, você tenha recordado tudo o que você aprendeu no nosso curso de lógica. Se você gostou, clique em curtir, clique em compartilhar, inscreva-se no canal que aí você vai ser avisado sobre novas videoaulas. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e eu aguardo vocês na próxima dica. Felicidades e até lá. Obrigado.